...da torneira com qualidade no mínimo duvidosa. Essa foi a situação enfrentada por moradores de Paranaguá, no litoral do estado. Em alguns casos, a água é tão escura, gente. Tão escura. Parece chope. Pois é, eu achei que era chope. É, chope, chá, refrigerante, né? Seja lá o que for. Qualquer coisa. Não, porque saia de uma torneira, né? Parece qualquer coisa. Menos água, viu, doutor? Menos água. Sabe aquela expressão, água no chope? Pois é, aqui em Paranaguá, ela pode ser bem útil. O problema é que isso que sai da torneira não é chope, não. Devia ser água potável, para beber, fazer comida e lavar a roupa. O problema acontece todos os dias ao abrir as torneiras na casa do Jefferson. Ele mora há 12 anos na cidade portuária e, segundo ele, a água nunca foi confiável. Mas agora o problema está maior. Minha filha chegou a... A gente levar no UPA. Ela passou mal por causa de tomando essa água. Infelizmente, a gente tem que estar tomando a cor dessa água, pagando uma fortuna de água. Que cheiro, mais ou menos, ela tem? Que gosto que ela tem? Bom, gosto a gente não consegue sentir, mas um cheiro muito forte. Dá uma bastante dor de barriga. A água meio barrenta não sai apenas das torneiras de Jefferson. Muito pelo contrário. Moradores relatam o mesmo problema em várias partes da cidade. É um problema que vai e volta. Às vezes dura um mês, dois meses. A gente usa água pela manhã, ela sai escura. Daí, depois do almoço, ela já sai clara. Todas as pessoas, se você for perguntar para Paranaguá, todos têm para reclamar sobre a água. Sobre a qualidade da água. Se no vizinho ali da frente, a água parece mais um chope, bastante turvo, podemos dizer assim, um chope artesanal, algo nesse sentido, aqui na casa da dona Luísa, parece um chamate. É um chamate mesmo. Eu cheguei de Cananeia na quarta-feira, fiquei o mesmo fora de casa. Aí, quando eu cheguei aqui para lavar roupa, fazer comida, a água estava muito escura. Aí, eu já tirei isso aqui, né? Deixei aqui do lado para ver, né? Quem também tem que gastar um bom dinheiro por mês comprando galões de água mineral é Creuza. Principalmente depois de parentes terem passado mal. Eu estou preocupada com a saúde da minha netinha, sabe? Porque ela estava com muita dor de garganta e dor na barriga. Daí, eu levei no médico, o médico falou que era da água. Mandou eu comprar água para ela. Daí, eu fui. Comprei água, dei o remédio e ela melhorou. Entendeu? Tenho que estar comprando água mineral para ela tomar. Segundo os moradores, o problema já foi denunciado à prefeitura e à companhia de saneamento do município. Mas nada adianta. Sabemos que fizeram a manutenção aqui na... Tem um pouco tempo atrás aí, fizeram a manutenção. E depois que fizeram essa manutenção mais ainda, vem a ocasião, nesse caso aí, da água amarela. A gente tem criança pequena, eu tenho esse filho especial. Ele pega, ele pode tomar saco sem... Porque o Valde é praticamente uma criança, né? Então, tem que melhorar esse negócio para a gente, né? Meu caralho, tá bom. Olha, tá bom. A minha filha ficou mesmo, hein? Você sabe que eu tô dando uma olhada aqui na nota? Porque nós procuramos, né? A Paranaguá Saneamento, pra saber o que que acontece. Eles responderam. Mas a nota me deixou um pouco preocupado. Porque ela diz o seguinte, vou ler a nota pra você. A Paranaguá Saneamento diz que a situação não é recorrente. Não é recorrente, como alegam os moradores. E que a água suja foi causada devido a uma manutenção emergencial na estação de tratamento, que foi feita no último dia 24. Mas aí a última frase da nota me deixa preocupado. Quer dizer assim, a companhia pede ainda que os moradores entrem em contato toda vez que identificarem o problema. Ou seja, quer dizer que o problema pode voltar, né? Pelo menos, se eu tô errado, me corrija, doutora Marge. É a impressão que dá, né? Que o pessoal deve fazer assim já uma tabelinha. Eu sempre tenho que fazer alguma coisa, eu coloco uma tabelinha, né? Talvez uma tabelinha hoje deu, hoje não deu. É, mas talvez eu esteja exagerando também. Mas a impressão que a nota deu foi essa. Se não foi a intenção, a impressão foi essa. Talvez eu esteja exagerando. Importante que deram uma resposta aí, né? É, mas se aparecer o problema, reclame. Aliás...